Então, a comunicação pública é muito importante e ela é prevista na Constituição Federal de 1988, na Constituição Brasileira, uma complementariedade entre os sistemas público, governamental e privado. Então, a comunicação pública, por que ela é tão importante? Porque ela permite que toda a sociedade, independente de que governo que está, quem está no governo, que governo a gente tem, que a sociedade tenha canais de expressão. Então, a comunicação pública, ela tem que ser democrática, ela tem que ser plural, ela tem que contemplar a diversidade que existe na sociedade brasileira. Então, acho que a comunicação pública é para garantir a liberdade de expressão e a pluralidade, a diversidade de expressões culturais, políticas, ideológicas que o país tem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.